Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos 46 a 50 Naquele tempo houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior Jesus sabia o que estavam pensando Pegou então uma criança e colocou-a junto de si e disse-lhes Quem receber essa criança em meu nome estará recebendo a mim E quem me receber estará recebendo aquele que me enviou Pois aquele entre todos vós for o menor este será o maior João disse a Jesus mestre Vimos um homem que expulsa demônios em teu nome Mas nós lhe proibimos porque não anda conosco Jesus disse-lhe Não o proibais Pois quem não está contra vós está a nosso favor Caríssimo irmão, caríssima irmã É impressionante como o Evangelho é capaz de recolher Projeções de situações humanas que estão presentes Até hoje em nossa vida Inveja, ciúme Desejo de disputar o maior lugar Desejo de influências Pensemos nesse tempo de política Como acontece isso Ai eu preciso de um cargo Eu vou trocar o meu voto Por uma promessa feita por um candidato a qualquer cargo político Nós percebemos o quanto isso pode acontecer E Jesus fura o balão na vida dos seus apóstolos Não dá pra ser assim Não dá pra fazer esse jogo de interesses Competição Um querendo atropelar o outro O caminho tem que ser diferente Aquele que quiser ser o maior Seja o menor Seja o servidor de todos Há poucos dias Os meios de comunicação mostraram A figura do Papa Com aquelas vestes que se usa pra entrar numa Uma repartição de tratamento intensivo no hospital Colocou aquelas vestes sobre a batina Era tão simpático ver o Santo Padre Com uma criança no colo Gesto de simplicidade Que não tinha nada de propaganda Até porque Durante o ano da misericórdia Do jubileu Todas as sextas-feiras São sempre chamadas Sextas-feiras da misericórdia E o Papa tem percorrido Entidades de assistência social Num sentido de testemunho Muito concreto Das obras de misericórdia Aquele que está na frente Seja o último E o servo de todos Um belo programa Para essa semana que começa É a palavra de vida eterna Aquele que está na frente